O quão mais perigosa pode ficar a cidade em função da saidinha, agora do Dia das Mães? É, Caio, para ser bem transparente e sincero, como a gente sempre é, me causa um pouco de temor, porque hoje Limeira ela tem uma penitenciária, que é onde era o antigo CDP, ali na Rodovia Bandeirantes, hoje ela é penitenciária, ela foi transformada penitenciária efetivamente, ou seja, nós temos ali condenados da justiça e esses condenados, aqueles que preenchem os requisitos, têm o direito dessa saída temporária. Antes, quando era centro de detenção provisória, quando o preso ele é recolhido, quando ele está preso provisoriamente aguardando sentença, para ele ser beneficiado a chance é quase zero, por essas saídas temporárias, ele tem que estar no cumprimento, na execução de pena. Como nós temos uma penitenciária e nós temos presos aqui, qual a nossa preocupação? Esses que estão em cumprimento de pena, provavelmente vão, alguns deles serão beneficiados, e eles não vão, e geralmente são de cidades de origem bastante distantes, eles acabam fazendo, acabam se instalando aqui no município, e isso aumenta o número de criminosos na rua. Obviamente que alguns devem estar em processos de ressocialização, enfim, não são todos que vão praticar, mas aumenta, temos um aumento bastante considerável nos riscos de criminalidade, sem contar que criminosos que são da cidade retornam para cá, e muitos deles já pensando aí muitas vezes em quitar sua dívida com o crime organizado, então eles têm que providenciar recursos, e isso a gente sabe que em termos de segurança, como a gente não esconde a realidade, seja ela positiva ou negativa, nos preocupa e nós estamos já trabalhando, nós estamos com um plano de trabalho, inclusive já estabelecendo a abertura de vagas para os guardas trabalharem em dia de folga, já publicamos hoje a portaria que cria os critérios e estabelecem as diretrizes, agora o comando da guarda já está fazendo dentro do plano de trabalho, criando as vagas para a gente aumentar o nosso efetivo nas ruas. Educadora!